A governadora inaugurou a obra de melhoramento e pavimentação da rodovia MA012, que beneficia moradores dos municípios de Esperantinópolis, São Roberto e São Raimundo do Doca Bezerra, os três situados na região central do Maranhão. São 43 quilômetros no total. A governadora inaugurou os três trechos separadamente, e em cada um deles conversou com a população sobre a importância da obra para a região. Ao lado do secretário de Estado de Infraestrutura, Luiz Fernando Silva, e dos respectivos prefeitos das cidades. Estou muito feliz de estar inaugurando a estrada, uma parte já dessa estrada, que é uma parte importantíssima, que é a ligação de Esperantinópolis, São Roberto e São Raimundo. Para mim foi emocionante essa vinda aqui, essa inauguração dessa estrada, porque eu tenho certeza que...